A Copa do Nordeste de 2001 só teve um clássico e quem levou a melhor foi o Bahia. Uma goleada inesquecível para a nação tricolor, que viu dois gols de Nonato e outros dois de Robigol. A Landelon fez o gol de honra do Vitória, agulhada por 4 a 1 do Bahia, que foi campeão naquele ano.